E com o crescente número de casos de arboviroses na cidade de Manhuaçu, principalmente de dengue e chikungunha, a Secretaria de Saúde iniciou uma unidade de hidratação. São mais atendimentos para os casos relacionados às doenças transmitidas pelos mosquitos. Pelo mosquito é de Egipte. O Miguel Brás está comigo ao vivo. O Miguel Brás, o fã, é o Gustavo, é o seu fã. Você viu a mensagem, Miguel Brás? Claro que vi sim, Saulo. E aproveitando a oportunidade, um forte abraço para o Gustavo e toda a família dele. Pois bem, lá em Manhuaçu, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo da criação da unidade de hidratação é dar mais celeridade ao atendimento, ou seja, agilizar os atendimentos dos pacientes que chegam ao AI, a unidade de atendimento intermediário. Pois bem, no caso, segundo a Secretaria de Saúde, é um anexo da UAI. O horário foi ampliado e está funcionando de sete da manhã às sete da noite. Além dessa unidade, a Secretaria ainda informou que outras unidades também estão com os horários estendidos, que são do Distrito de Vila Nova, Ponte da Aldeia e, a partir desta semana, a unidade de saúde do bairro São Vicente também terá o atendimento estendido até às sete da noite. Ainda conforme as informações divulgadas pela pasta municipal, a demanda é muito grande, já ultrapassam os mais de 300 atendimentos por dia só na UAI e, na maioria dos casos, são de dengue e chikungunya. Portanto, a Prefeitura ainda orienta que, além das ações que realizam no município, a população também pode colaborar com algumas ações, manter os lotes limpos, não deixar recipientes com água, não deixar lixo acumulado e outras ações para evitar o foco, a proliferação do Aedes aegypti na cidade de Manhoaçu. Então, só reforçando que agora com a unidade de hidratação, tanto no anexo quanto na UAI, o horário de atendimento é de sete da manhã às sete da noite. E, por fim, a gestão municipal orienta, mais precisamente, a Secretaria de Saúde, que qualquer sintoma, febre, dor de cabeça, dor nas articulações, a pessoa pode procurar a unidade de atendimento. Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Febre, dor de cabeça, dor nas articulações, dores acima dos olhos, nas pálpebras. Qualquer sintoma mais grave, procure uma unidade de saúde para que você seja medicado corretamente. E aí